do Liverpool, o futebol ganha logo uma outra dimensão com os adeptos nas bancadas, com os espectadores presentes perto do Real Vado, perto dos jogadores. Está também no início esta temporada 2021-2022 aqui nos Canais Eleven, com muitas novidades, com muito futebol, com outras modalidades. O ataque do Herta, a bola, naquele segundo posto, a emenda e entra! Está feito o golo! Está feito o primeiro neste jogo de pré-época, e está feito para a equipa do Herta, e não ficou bem o jogador do Herta de Berlim, em dificuldades. Está. Desentramos na última quarta hora na primeira parte, o passo a sair, atenção acertar o remato e o golo! É um golaço! Espetáculo! Marca a equipa do Herta, atenção que o jogo é de preparação, mas este é um golo que vai ficar para a história e de toda esta temporada. É um golaço! Vamos rever! Lukebacchio! Recupera a bola, tem espaço perante Simicas, Simicas ganha, pode ir para a baliza, pode ir para o gol, não prefere o cruzamento, o remato e a bola entra! Está feito o empate, Sadio Mané! Não deu à primeira, deu à segunda! Agora sim, o Liverpool marca, aliás reduziu no marcador, melhor dizendo, está a perder por duas bolas a uma, tinha sofrido dois golos, marca agora um e atenção, Simicas a brilhar! Estávamos a falar da passão, e aqui de Simicas muito inteligente a perceber aqui. O passe para Salah, pode ir, atenção à assistência para o gol e marca! Futebol, espetáculo, magia, na ação de Salah, o egípcio, ia colocar em mina a mina, fazer o mais fácil naquela altura, meter a bola no fundo da baliza, se há pouco o Serdar deu espetáculo, deu show, Salah puxou agora.